Esse dia, quando os mortos vão a nós ver isso, pelos seus segundos não me ressurgir, os pedidos reunidos logo acordarão-se, e por sua é que essa graça estarei. O que é que eu tenho? Chega a fortes e via, confio, qual eu quero bem? O que é que eu tenho? Chega a fortes e via, e na graça de Jesus eu vou a tecer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL